o canal manulo games diversão e informação para você fala aí mano lá do youtube beleza sejam bem-vindos ao canal manulo games é nóis aí pessoal seguinte ó eu com vocês aqui eu adiço mais uma vez certo esse vídeo foi feito a pedido tranquilo então quero antes de começar né eu quero agradecer o pessoal do youtube do facebook é da toéter pelo apoio aos nossos vídeos aí é pessoal ó já aproveita lá né dá aquela força pra gente aí comenta deixa aquele like maroto né se inscreve no canal se você não tá inscrito aqui e compartilhe esse vídeo aí porque tem muita gente precisa aprender certo pessoal vamos compartilhar o conhecimento aí beleza é só seguir vamos trabalhar né vamos trabalhar ó tô aqui com o playstation 2 certo e o vídeo de hoje é sobre o que ó presta atenção a gente tem lá o launch que todo mundo conhece se você não conhece corre aí no canal que tem um monte de vídeo sobre ele certo o launch ou launch e o gerenciador de programas de aplicações e jogos no play 2 certo e a gente tem o o pl tá aqui é um loader de games e aplicações tem vários vídeos sobre isso também no canal aí tá corre lá e assiste mas o vídeo de hoje é o seguinte ó é como que eu quando você ligar o play 2 né é geralmente a gente liga segura em um e carrega o pl certo mas como que você poderia deixar isso automático né lá no playstation 2 primeira coisa presta atenção ó vamos aos cuidados e os alertas se você programar para carregar logo o o pr ohl o pr ele que vai acontecer quando você precisar é ir lá no o lá Silent quando você precisar é ir lá no pra Tradução e f joga necessidade de librar que você faz então vai ficar mais complicado Bowl Dietéia ensinou na rede assim ó söm直接 5 ... eu vou configurar comum tá pelos pendrive Sem eu ter que apertar o R1 Tá? No pendrive ele vai... No pendrive não, no memory card, tá pessoal? No memory card E daí, quando ele lê o memory card Ele vai ler pra mim Se ele lê direto o APL Você concorda que você não consegue gerenciar arquivos? Você não consegue Né? Eu acho mais lógico fazer assim, ó Botar pelo memory card Carregar o launch E o launch carrega o APL Certo? É só esperar aí alguns segundos 5 segundos, 10 segundos, você que vê, né? Belezinha? Essa é a ideia Eu acho que assim é mais lógico, tá pessoal? Porque eu, pelo menos, toda hora Estou mexendo no Play 2 aqui Copiando as coisas, apagando, copiando, testando, né? Entendeu? E nem sempre estou entrando direto no APL Então essa é a ideia Agora presta atenção Essa dica que eu vou falar pra vocês aqui É pro Matrix Infinity Ou seja, eu desbloqueei do Matrix Tem 4 tipos de desbloqueio aí, ó 4, né? Então se o teu desbloqueio não é Matrix Eu não sei como é que faz Porque eu só tenho Matrix aqui, certo? E os outros Play que eu tinha Que tinha outros Desbloqueio Eu não tenho mais Eu já vendi Já passei pra frente Então o Play que eu tenho aqui é do Matrix, certo? Vamos lá então Você vai fazer o seguinte, ó No Matrix Quando você ligar o Play E aparecer o logo Você segura, ó Triângulo Triângulo e bolinha Certo? Não segura o Start Que vai desabilitar o chip Tá? Depois aí Apertar o Start De novo Mas assim, ó Pra entrar no Matrix Na configuração Triângulo e bolinha Beleza? Então vamos lá Vai lá Liga E segura aqui, ó Triângulo e bolinha Viu como é rápido? Não pode demorar Pessoal Aqui, ó Você vai fazer assim, ó Entendeu? É Onde fala aqui, ó Boot Mode Tá alto, né? Então Cuidado Se você quer botar Pelo Memory Card Você vai descer aqui, ó Que nem eu tô fazendo Aqui, ó Certo? E Você vai apertar o X Até aparecer Dev 1 Tá, ó Olha só Dev 2 Dev DVD Auto Essa cara aí, ó Opa Até aparecer o Dev 1 O Dev 1 É o Boot Que cai no Memory Card Tá, pessoal? É isso que interessa pra gente Outra coisa Se o teu Chip Matrix É original A hora que você apertar Start Aqui, ó Ele vai salvar Essa configuração, ó Start Ó Configuração Salva Pressiona e Reset Tá? Lembrando O Chip Matrix Tem os Piratão Matrix Os Clone Não salva Não salva Né? Aí o que você vai fazer? Agora você Vai lá Desliga o Play 2 Espera um pouquinho, né? E liga ele de novo Ó Liga ele de novo Vira aí, galera Eu não apertei o R1 E ele vai carregar o OPL Se liga Ó Eu deixei uma contagem ali, né? Pra eu poder explicar E tal Ó Vai carregar o OPL OPL Palhaçada, né? Aê, galera Vira que dica maravilhosa? Você vai no Matrix No modo Boot Deixa lá que tá alto Muda pra Dev 1 Dev 1 É pra botar no Memory Card Se você não vai fazer isso Deixa alto Beleza? Aí lá no Memory Card Na pasta Boot Lá dentro tem o Launch O Launch carrega Nesse processo Não precisa mais apertar o R1 Tá? E o Launch Eu já configurei pra botar o OPL Eu já ensinei isso num vídeo aí, ó Se você não sabe fazer, corre lá E assiste Eu deixo 10 segundos Por quê? Que às vezes eu não quero o OPL na hora Eu quero copiar as coisas ali, né? Pen Drive, HD, Memory Card, né? Aí passou esse tempinho Você pode mudar, né? Ele carrega o OPL Certo, pessoal? Vira que dica maravilhosa Maravilhosa essa dica aí E simples, né? Só que eu tô explicando bem devagar Que é pra entender, né? Que é pra entender Beleza, pessoal? Então, ó Vocês me pediram E eu fiz o vídeo aí, né? Certo? Agora faz a parte de vocês aí, né? Ó, pessoal Não consegue pedir, né? Eu não gosto de pedir Mas a gente pede, né? Vai aí, por favor Se inscreve no canal Aí dá uma força pra gente Vai Comenta aí Participa aí, gente Vamos trocar ideia, né? Vamos trocar ideia Compartilha o vídeo Pra que tem mais pessoas Que precisam aprender isso daí, né? Certo? Agora, galera, ó O meu OPL aqui Ele não tem nada, né? Ele tá peladão aqui, ó Porque não tem frescura isso daqui Depois vai ter mais vídeos sobre ele, certo? E aqui são jogos, ó Aí você escolhe um jogo e vai jogar Tranquilo? Então, eu quero agradecer O pessoal do YouTube Do Facebook e do Twitter Pelo apoio aos nossos vídeos Beleza? Quem puder compartilhar Compartilha Quem quiser se inscrever Se inscreve E dá uma força pra gente Beleza? Eu vou ficando por aqui Por enquanto é só Fique com Deus Um abraço É nóis, mano alada Uhul Agora é uma jogada, né? Canal Manolo Games Diversão e informação pra você Diversão e informação pra você